E aí internet, beleza com vocês galera? Então vamos lá mais um nó, a gente tá numa mega série de nós aí, vamos ver se a gente bate recorde do YouTube assim de série de nós aqui no canal, aliás no YouTube todo, vamos ver se a gente faz todos os nós que existem e estamos botando aí vários direto, tá? Então hoje a gente vai botar mais um nó, que é um nó pra você unir linha, tá? Linha pra monofilamento hein galera? Lembrando que eu tô usando mais uma vez aqui linha de fly porque é a que eu encontrei com melhor visualização pra vocês, tá? Então vamos pro vídeo e esse aqui é o primeiro modelo, depois eu vou mostrar outro modelo de união de linha pra vocês, vamos nessa! Antes de começar, um recadinho pra você, toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal! É isso aí galera, voltando então, tá aqui então as duas linhas que eu vou usar, duas cores diferentes, tá? E vamos lá, vamos pegar as duas pontas aqui, é um nó bem fácil, tá? Vamos começar pelo nó de união que eu considero um dos meios mais fáceis pra vocês, tá? E vamos nessa, vamos lá! Pegando aqui duas linhas aqui de duas cores diferentes, como vocês podem ver, mas são duas linhas de fly, pra pescaria de fly, são linhas grossas, emborrachadas, elas não são específicas pra isso aqui, tá? Só tô usando elas pra demonstrar pra vocês que ela tem uma ótima visualização, beleza? Então vamos nessa, primeiro passo galera, a gente faz isso aqui ó, bota uma por cima da outra, né? Não tem mistério, super simples, pegou, jogou uma por cima da outra, tá? Ótimo, ficou esse pedaço assim, agora o que a gente faz? A gente vai fazer um círculo aqui ó, vai fazer isso aqui, beleza? A nossa intenção é pegar uma delas, circular, pra depois poder passar isso aqui por dentro aqui, tá? Então vamos nessa, a gente pega aqui ó, pegou aqui, show de bola, circulou. Agora vamos passar essa linha por dentro das duas, e vamos dar, vamos dar quatro voltas aqui ó, uma, duas, três, quatro. A gente segura aqui pra puxar, agora vamos torcer pra essa linha correr, né? Porque ela é por racha pura, mas vamos lá. Tá, tá correndo. Você puxa, Mas não fecha ela toda, tá? Deixa ela mais ou menos assim. Calma que ela vai ficar legal. A gente faz do outro lado a mesma coisa ó, a gente pega a outra linha, circula, Tá? Jogou por cima, e vamos lá, quatro voltas de novo. Uma, duas, três, e quatro. E a gente vai puxar isso aqui também. Lembrando, você usando a monofilamento, é, agora na hora de eu puxar, você dá aquela lubrificada, Pode ser com água, com saliva, tá? Então vamos nessa. Agora é só puxar os dois lados ó, você puxa essa linha principal e essa linha principal. A principal aqui cinza e a principal laranja, tá? Então a gente puxa, que elas vão fechar. Puxou, 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 foi, tá? Aí a gente pode dar um aperto mesmo, dar um puxadão ó, e já foi ó, já tá unida. Se você quiser, você pega, dá mais uma puxadinha de cada lado, pra ter certeza que uniu legal. Tá aí ó. Deixar aqui, bem pra vocês verem como é que ela tá. Acho que focou direitinho né. Aí você vai e corta ela. Deixa eu pegar essa tesoura aqui. E nesse caso aqui, como é uma linha que por exemplo você vai usar no mulinete, tá? E vai trazer uma outra linha da bobina, do carretel, de linha. É, pra não ficar nenhum atrito aqui, tá? De repente se você cortar assim ó, na hora de você fazer o arremesso ela vai ficar pegando aqui, ok? Então vai atrapalhar bastante. Então você pode vir e cortar bem rente. Corta bem rente, tá? A mesma coisa na outra linha. Corta também bem rente ó, faz assim que fica mais fácil. Tirar essa fijeira aqui. E pronto ó, tá aí o nó. Bem Seguro pra vocês. Falou galera? Então tá aí, deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Tá bom, deixa eu botar a mão que ela vai focar. Tá aqui ó. Tá? Fica o nó certinho, bonitinho. E muito bem unido. Podem confiar que dá certo, tá? Se tiver alguma dúvida, é só vocês assistirem o vídeo mais uma vez, tá? Que é bem fácil. Falou? Então tá aqui o nó de união aí. O primeiro nó, tá? Depois eu vou trazer outros nós aí pra vocês, aí pra vocês unirem em linha. Tá bom? Lembrando que isso aqui é pra monofilamento. Certo? Então é isso galera. Obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente tá com uma mega série sobre nós aí. Então vamos continuar, tá? Vamos continuar trazendo nós pra vocês. Mas o importante é vocês darem bastante like, compartilharem bastante os vídeos pra empolgar e não parar nunca com essa série. Até não existir mais nenhum nó no mundo. Falou? Então vamos lá. Like, compartilha geral. Se inscreve no canal pra gente bater logo a meta de 100 mil inscritos aqui no canal. E conto com vocês. E é isso galera. Obrigado mais uma vez. Podem testar aí que dá super certo. E vai vir outro modelo de nó de união pra vocês aí. Falou? Forte abraço. Até a próxima. E valeu galera. E valeu galera.